Salve, salve, bandeiantes, com sua pujança viril Terra roxa da esperança, enriquecendo o Brasil Com suas vestes verdejantes, e um traçado tão gentil De antepassados brilhantes, e o mais belo céu de anil Salve, salve, bandeiantes, com sua pujança viril Terra roxa da esperança, enriquecendo o Brasil Bandeiantes é a herança, de um povo trabalhador Que conquistou a bonança, com sacrifício e amor Salve, salve, bandeiantes, com sua pujança viril Terra roxa da esperança, enriquecendo o Brasil No horizonte os canaviais, num bailado de harmonia Como se fossem mil pais, dando o pão de cada dia Salve, salve, bandeiantes, com sua pujança viril Terra roxa da esperança, enriquecendo o Brasil Bandeiantes pequenina, que possui encantos mil Nas dobras de cada esquina, um pedaço do Brasil Salve, salve, bandeiantes, com sua pujança viril Terra roxa da esperança, enriquecendo o Brasil Terra roxa da esperança, emriquecendo o Brasil Obrigado.